Bom dia, pessoal! Esse é o canal Somatize com dicas para você de matemática. Vem comigo! Qual valor que X não pode assumir para que exista a fração ao jeito? Mais fácil disso, não tem como. O que ele está querendo dizer com a época desse tipo de problema? É o seguinte, em matemática, quando eu tenho uma fração, eu, de maneira alguma, posso ter o denominador nulo igual a zero. Isso não existe na matemática, tá? Divisão com zero não existe. Então, é isso que ele está te falando. Bom, já que eu não posso ter o denominador nulo, que número que X não pode assumir? Porque, senão, esse denominador vai ser zero, tá? Então, olha como é isso. Na primeira, eu estou falando de denominador. Repara que eu não vou nem olhar para o denominador. O denominador não pode ser zero. Então, o X aqui não pode ser o próprio zero, tá? Então, na primeira, X tem que ser diferente de zero, tá? Na letra B, X menos 2. Que valor que eu não posso colocar aqui, porque senão vai dar zero? 2, né, gente? Porque aí, ó, 2 menos 2, zero. Então, ó, significa que eu posso colocar qualquer valor, exceto o número 2, tá? E a última aqui, X mais 10, o denominador. Qual valor que eu não posso colocar aqui no X, que vai fazer com que esse denominador seja zero? Aqui vai ser quem? Menos 10. É isso? Por quê? Menos 10, mais 10, zero, tá? Então, o X tem que ser diferente de menos 10. Não pode ser zero, não pode ser 2, e não pode ser menos 10. Boleza, né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, e eu aguardo vocês nas próximas questões. Não perca. Não perca.